Música Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo Jesus perguntou, isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada As palavras que vos falei são Espírito e vida Mas entre vós há alguns que não creem Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé E quem havia de entregá-lo E acrescentou, é por isso que eu vos disse Ninguém pode vir a mim, a não ser que ele seja concedido pelo Pai A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás E não andavam mais com ele Então Jesus disse aos doze Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu A quem iremos Senhor? Tu tens palavras de vida eterna Cremos firmemente e reconhecemos Que Tu és o Santo de Deus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Estamos celebrando o vigésimo primeiro domingo Do tempo comum E o Evangelho de hoje Nos mostra a conclusão Do capítulo sexto Do Evangelho de São João Em que Jesus fala a respeito Da Eucaristia O Evangelho de hoje começa assim Dizendo que Muitos discípulos que o escutaram Disseram Esta palavra é dura Quem pode compreender? Quem pode aceitar? Quem pode escutar isso? Mas Que palavra dura foi essa Que Jesus disse? O que foi que Jesus falou Que gerou Essa reação Tão Veemente De muitos discípulos Que diz aqui a palavra Que muitos discípulos Disseram Não foram poucos Muitos discípulos disseram Isso é muito duro Isso é muito difícil de acreditar Isso é muito difícil de aceitar Muito bem Então vamos aqui Um pouquinho antes Para que vocês saibam O que foi que Jesus disse Para gerar esta reação No mesmo capítulo de São João Capítulo sexto Jesus diz Versículo cinquenta e um Eu sou o pão vivo Decido do céu Quem comer deste pão Viverá eternamente E o pão que eu hei de dar É a minha carne Para a salvação do mundo Meus irmãos Quando os discípulos Ouviram isso Eles tiveram dificuldade de aceitar E isso E isso não é novidade Vocês sabem muito bem Que existem Cristãos Que não creem Ainda hoje Nesta palavra de Jesus Isto é Muitos cristãos Não católicos Que dizem Esta palavra é muito dura Quem é que pode aceitar Que Jesus Cristo Pode dar de comer A sua carne E pode dar de beber O seu sangue Que nós estamos Tão acostumados Com esses textos Que não os ouvimos Como que pela primeira vez Mas vejam aqui A realidade E a crueza De nosso Senhor Ao dizer isso Em verdade Eu vos digo Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Quem comer deste pão Viverá eternamente E o pão que eu hei de dar É a minha carne Para a salvação do mundo Aí No versículo 52 Os discípulos Começaram a se perguntar Mas como é que ele pode Dar de comer A sua carne Versículo 52 João Capítulo 6 Versículo 52 Já estavam aqui Sem Querer aceitar Diante desta primeira recusa Porque Esta recusa Com a qual o Evangelho Começou hoje O Evangelho começou No versículo 60 Mas já no versículo 52 Os discípulos Disseram Como assim Ele vai dar de comer A sua carne E é interessante Que diante desta Dificuldade Diante desta Dificuldade De crer Jesus Cristo Não retrocede Para mostrar Que Jesus Cristo Não estava usando Uma metáfora Ele não estava Usando uma figura De linguagem Para dizer Que de alguma maneira De uma maneira Figurada Eles iriam Comer a sua carne E beber o seu sangue Não Porque quando Eles Os discípulos Se espantam Jesus Ele reafirma E ainda agora Com mais clareza Versículo 53 No 52 Os discípulos Disseram Como assim Ele vai dar de comer A sua carne 53 Em verdade Em verdade Em verdade Eu vos digo Se não Comerdes a carne Do filho Do homem E não Beberdes o seu sangue Não tereis a vida Em vós mesmos Repare que ele Dá mais um passo Para mostrar Para mostrar A necessidade De nós Comermos A sua carne E bebermos O seu sangue E Jesus Vai mais Adiante Porque Eu vos digo Versículo 55 A minha carne É verdadeiramente Comida E o meu sangue Verdadeiramente Bebida Quem come A minha carne E bebe O meu sangue Permanece em mim E eu nele Então quando Jesus Disse isso Os discípulos Muitos discípulos Evangelho de hoje Muitos discípulos Disseram Quem pode acreditar Nisso Essa palavra É muito dura Nós não podemos Aceitar E diz Aqui o evangelho Que a partir Daquele momento Muitos discípulos Abandonaram Jesus Muitos discípulos Não o seguiram Por quê? Porque não Estavam dispostos A crer em Jesus Meus irmãos Aqui um primeiro ponto Do qual nós Não podemos Nos esquecer Nós não Cremos Primeiramente Porque A explicação Ela é Plausível Nós Cremos Pela autoridade Daquele Que nos Revela Nós não Cremos Primeiramente Porque seja Fácil De compreender Porque é verdade Meus santos Imaginem Nós estamos aqui Dizendo Que Aquilo que os nossos Olhos veem Os nossos olhos Veem Pão Naquele Pedaço De pão Naquele aparente Pedaço De pão Nós iremos Receber O corpo Sangue Alma E divindade De nosso Senhor E porque é que nós Cremos nisso Porque os nossos Sentidos Alcançam Essa verdade Não Os nossos Sentidos Não alcançam Essa verdade Mas nós Cremos Por causa Da autoridade Daquele Que nos Revelou Ele é a Verdade Ele não Engana E nem se Engana Então Nós dizemos Eu creio Meus irmãos Isto se aplica A tudo Na fé Nós primeiramente Cremos Por causa Da autoridade De Jesus Que nos ensinou E que continua A nos ensinar Por meio Da sua igreja Durante Mais de Dois mil Anos Então Esta é a Nossa primeira Atitude De Crer na Palavra Crer na Autoridade De nosso Senhor E é o que Pedro faz Quando os Discípulos Quando muitos Discípulos Imaginem O discurso De Jesus Sobre a Eucaristia Foi um Fracasso Midiático Foi um Fracasso Com os Discípulos Porque diante Daquele discurso Jesus Cristo Perdeu a Popularidade Muitos Deixaram De acreditar Nele E muitos Deixaram De segui-lo E Jesus Repito Ele volta Atrás Dizendo Gente Não é bem Assim Não Que é isso Não Diante Daquela Palavra Jesus Se volta Para os Discípulos Para os Apóstolos E pergunta Versículo Sessenta E três Sessenta E sete Melhor Dizendo João Capítulo Sexto Versículo Sessenta E sete Diante Disso Jesus Disse Aos Doze Os Discípulos Muitos Foram Embora Jesus Agora Se volta Para os Doze E Jesus Pergunta E vós Também Também Quereis Ir Embora Isto é Se vocês Quiserem Ir Embora Podem Ir A verdade É essa Jesus Cristo Ele não é Politicamente Correto Jesus Cristo É verdadeiro Ele não Tem A pretensão De a todo Custo Ter uma Grande Uma Multidão Ele quer Salvar A todos Desde que Todos Estejam Dispostos A se Converter Mas Não A liquefazer A doutrina Para agradar A maioria A maioria Ficou Desconfiada Não lhe foi Agradável Aquele discurso Eles foram Embora Jesus Se volta Para os Apóstolos E pergunta E vocês Vão Embora Também E Pedro Responde Senhor A quem Iremos Só tu Tens Palavras De vida Eterna Nós Cremos No Senhor Simão Pedro Respondeu A quem Iremos Senhor Tu Tens Palavras De vida Eterna Nós Cremos Firmemente E Reconhecemos Que tu És o Santo De Deus Esta profissão De fé De Pedro Meus irmãos Se nós Olharmos Para A segunda Leitura De hoje Nós veremos Também Um sinal De uma outra Realidade Para a qual O mundo Moderno Também Querem De alguma Maneira Forçar A barra Para que Jesus Ensine Diferente Jesus Na segunda Leitura De hoje Retirada Do capítulo Quinto Da carta Aos Efésios Desculpe São Paulo Inspirado Pelo Espírito Santo No capítulo Quinto Da carta Aos Efésios São Paulo Fala Que o homem Deixará Pai e mãe E se unirá A sua mulher E os dois Serão Uma só carne Efésios Capítulo Quinto Versículo Trinta E um Por isso O homem Deixará Seu pai E sua mãe E se unirá A sua mulher E os dois Serão Uma só carne Este mistério É grande E eu O interpreto Em relação A Cristo E a igreja E exatamente Também Por isso Que a igreja Sempre ensinou A indissolubilidade Do matrimônio Que o homem E a mulher Quando Validamente Unidos Pelos laços Do matrimônio Eles estão Unidos Por toda a vida O que Deus Uniu O homem Não separe Lá em Mateus Capítulo 18 Versículo Mateus Capítulo 19 Versículo 9 Quando Jesus Cristo Mete também Adutério Quando os discípulos Ouviram isso Versículo 10 Mateus Capítulo 19 Agora versículo 10 Quando os discípulos Ouviram isso Disseram-lhe Senhor Se essa Se essa A condição É melhor Não casar Está muito difícil É melhor Ficar solteiro E Jesus Diz Olhe Nem todos Conseguem Viver solteiros Nem todos Receberam de Deus Esta vocação Mas percebe Que os Que os discípulos Ficaram Abismados Com aquele Ensinamento E disseram Isso é muito Difícil Meus irmãos Existe hoje Esta Tentação Entre os Pregadores Infelizmente Até mesmo Na igreja De Cristo De liquefazer De Tornar Mais Palatável Ao mundo Moderno O ensinamento De Cristo De modo que Ao invés De o mundo Se converter A Cristo Cristo A igreja Sente a tentação De se Perverter Porque não é conversão De se perverter Na lógica Mundana E aí O padre Por exemplo Para não Esvaziar os Bancos da igreja Ele Ele não Ousa Ensinar A palavra De nosso Senhor Porque Se eu disser Isso As pessoas Não vão Se agradar Se eu disser Isso As pessoas Não virão Mais a missa Se eu disser Isso Elas vão Me achar Antipático Mas meus santos Como diz São Paulo É sempre bom Eu fazia menção Por esses dias Acho que ontem Desse versículo De São Paulo E que nós devemos Nos recordar Gálatas Capítulo 1 Versículo 10 Se eu quisesse Agradar Aos homens Eu não seria Servo de Cristo Eu quero Ser instrumento De salvação Para os homens Eu quero ser instrumento De salvação Para as pessoas Não agradar Não necessariamente Ser simpático Porque eu sei Que se eu pregar A verdade Necessariamente Nem sempre Eu serei simpático Porque Jesus Nem sempre Foi simpático Ora Se o mestre Isso sofreu Porque é que os discípulos Não estamos dispostos Também a sofrer Se fizeram isso Com o galho verde Quanto mais O galho seco Se Jesus Foi objeto De antipatia Ele A doçura De Deus Provar e ver De como o Senhor É bom Nós Cantamos No salmo De hoje Provar e ver De como o Senhor É bom O Senhor Que é manso E humilde De coração Se ele Foi objeto De antipatia Quanto mais Nós Padres Pobres Pregadores Pecadores Então não Devemos Ter medo De desagradar Mas devemos Com toda caridade Sim Mas com toda verdade Ensinar o Evangelho De Cristo Ensinar aquilo Que nosso Senhor Nos confiou Aquilo que ele Nos confiou Aquilo que nós Recebemos Nós transmitimos É esta fé Que eu recebi Da igreja É esta fé Que há dois mil anos A igreja ensina E é esta fé Que os padres Que os pregadores Precisamos pregar Se quisermos Ser verdadeiros Arautos De Deus Se quisermos Ser verdadeiros Pregadores Segundo Deus Se quisermos Ser verdadeiros Profetas De Deus Vocês vão encontrar Várias passagens Na Sagrada Escritura Em que Deus Ele condena Os falsos profetas Algumas passagens Lá em Deuteronômio Capítulo 18 Versículo 20 Deus diz O profeta Que tiver A audácia De proferir Em meu nome Uma palavra Que eu não Lhe mandei dizer Deverá morrer Isto é Um padre Um pregador Ele não tem Autoridade De Para Agradar O seu interlocutor Ele ensinar Algo Que não foi Ensinado Por Deus Então como é Meus santos Que Um pregador Pode dizer Por exemplo Na confissão Como é que um sacerdote Pode dizer Na confissão Vem Um jovem Se confessar Dizendo que Está tendo Vida sexual Com a sua namorada Como é que ele pode Dizer Ah não No mundo De hoje em dia As pessoas Infelizmente Estão namorando Assim Fique tranquilo O que importa É que você seja Fiel a ela O sacerdote Não pode Isso dizer Ele será Um falso profeta Que ele estará Ensinando aquilo Que não foi Ensinado por Cristo E pela sua igreja Durante mais De dois mil anos É claro Que o sacerdote Deverá dizer Todos aqueles Que vão Comungar Precisam Estar em estado De graça Que uma pessoa Ajuntada Ela não pode Receber a Eucaristia Ela precisa Se confessar Para pedir Confessando Reconhecendo O seu pecado E no mínimo Como o primeiro passo Deste longo processo De fazer o propósito De viverem Em castidade perfeita Aí é um primeiro passo De um processo De alguém Que vai acompanhar Para ver se A comunhão Um dia Será possível Mas Eles precisam viver No mínimo Naqueles casos Em que a separação Não for aconselhável Porque em alguns casos Se eles não tem filhos Meu santinho Você vai seguir o seu caminho Minha santinha Você vai seguir o seu caminho Vocês não devem ficar Juntos Porque a união de vocês É pecado Quem se junta Com a mulher Divorciada Comete adultério Diz Jesus De modo que Quem sou eu Para ter a audácia De dizer algo diferente Quando Jesus É tão claro E quando isso Causou espanto Aos discípulos De modo que A pergunta que vocês Devem fazer Meus santos Não é se o padre Ele está falando Palavras simpáticas Mas se o padre Está falando A verdade Se o padre Está pregando A palavra de Deus Que foi pregada Há mais de dois mil anos A palavra de Deus Crida Pela igreja Há mais de dois mil anos Esta é a nossa fé E nós sabemos Que existe Toda uma pressão Para que os sacerdotes Se calem E não preguem A doutrina Salutar Mas preguem Veneno Preguem A desgraça Preguem A mentira Que vai Que pode até Agradar Aos ouvidos Mas não levará A salvação A ninguém Deus me livre Que a minha igreja Se esvazie Mas se o preço Dela está cheia É pregar A mentira Esse Acredito Que não seja Que não foi o preço Pago por Jesus Quando diante Do seu discurso Muitos Versículo Sessenta E seis Muitos Começaram A abandonar Jesus A partir daquele momento Muitos discípulos Voltaram atrás E não andavam Mais com ele Se vocês quiserem Mais outra passagem Para ficar bem Clara Essa responsabilidade Do profeta Jeremias Capítulo Vinte e três Versículos Dezesseis E dezessete Eis o que diz O Senhor Dos exércitos Não escuteis Os profetas Que vos transmitiram Oráculos mentirosos São visões Do próprio Espírito Isto é Eles estão dizendo Aquilo A partir Deles mesmos Não a partir De mim Deus diz Não escutem Esses profetas E nós poderíamos Aqui parafrasear Não escutem Esses pregadores Que pregam As suas próprias Ideias Que pregam Os seus próprios Valores Que pregam A sua própria Mentalidade Nós pregamos Cristo E Cristo Crucificado E ressuscitado Nós pregamos E com a graça De Deus Iremos pregar O Evangelho Pregado Desde sempre Continua então Aqui Não Cessam De proclamar Aos que me Desprezam Oráculo Do Senhor Tudo irá bem Para vós O contexto aqui É que Deus Estava dizendo Que as coisas Que se eles Continuassem Vivendo daquela Maneira A desgraça Viria sobre eles E os falsos Profetas Diziam Não Nem se preocupe Nada de mal Vai acontecer Dizem Os falsos Profetas Oráculo Do Senhor Tudo irá bem Para vós E aos que Seguem Obstinadamente As tendências Do próprio coração Eles dizem Nada de mal Vos acontecerá Acontecerá Meus santos Acontecerá A perdição Eterna Aqueles que Seguem Obstinadamente O próprio coração Jeremias Capítulo 23 Versículo 17 É até bonito Hoje em dia Dizer Eu sigo O meu coração Não meu santo Eu não sigo O meu coração Porque o meu coração É transviado Eu não sigo O meu coração Porque o meu coração É doente De pecado Eu peço A Deus A graça E me esforço Para seguir O coração De Jesus Eu não Eu não sigo As minhas ideias Porque as minhas ideias São treslocadas São doentes São marcadas Pelo pecado Eu sigo O logos Eu sigo A lógica De Deus Eu não sigo A mim mesmo Pelo menos Eu preciso lutar A cada dia Para isso Não fazer E poderia Aqui pegar Passagens Do novo testamento Quando Jesus Fala Cuidado Com os lobos Vestidos De pele De cordeiro Isto é Aquele Pastor Que se apresenta Muito simpático Muito agradável Que nunca Nos Põe no canto Da parede Quando Eu era seminarista Eu lembro Que eu ouvia Uma vez De um pregador Isso E eu nunca esqueci E ele dizia assim Se você vai A missa E você Nunca volta Para casa Um pouco Agitado Interiormente Essa palavra Não foi eficaz Porque a palavra Deve mexer A palavra É uma faca Que ela deve Separar As nossas Atitudes De alguma maneira O nosso Deus Deve nos incomodar O nosso Deus É o Deus da paz Que não nos deixa Em paz Ora Por favor Eu não tenho aqui Uma assembleia De pessoas Na sétima morada Numa perfeição Perfeitíssima Desculpe-me aqui O pleonasmo De modo que Ninguém se sinta Questionado Pela palavra De Deus Então A palavra de Deus Vai Incomodar Mas isso é bom Isso é salutar É sinal de que É palavra De Deus Então meus santos Precisamos então Pedir A Deus Que nos conceda Esta predisposição Primeiro De aceitar A palavra De Deus Não Caiamos Naquela tentação De querer Escolher Ah não Isso aqui Não Isso aqui Eu não vou viver Que a partir Do momento Que você escolhe Que você Rejeita Um ponto Da fé Você perde Toda a fé Então aquele Católico Que diz assim Olha Eu sou católico Mas Isso aqui Eu não aceito Do ensinamento Da igreja Olha Eu sou católico Mas eu não gosto Dessas coisas De santo De Nossa Senhora Não Comigo É somente Eu e Jesus Primeiro O católico É sempre Ele e Jesus E Nossa Senhora E os santos Nos levam Cada vez mais Para Jesus Mas se você diz Que você não aceita Que você não crê Na intercessão Dos santos Que você não gosta Desse negócio De devoção A Nossa Senhora Então você Rejeitou A fé católica Que rejeitou Um ponto Perdeu tudo Ou você Aceita Toda a fé católica Ou você Perde Toda a fé católica Ah padre Mas isso é muito radical Mas sempre foi assim Eu não estou Inventando a roda Isso que eu estou Dizendo Não é novidade Sempre foi assim Domingo passado Celebrávamos A solenidade Da Assunção De Nossa Senhora Aos céus Aí digamos Que um católico Diga Ah não Nisso Eu não creio Pois bem Você deixou De ser católico Agora Porque se você Nega um ponto Da fé católica Toda a fé católica Você perde Ah eu sou católico Padre Mas eu acredito No espiritismo Eu acredito Na reencarnação Se você Persiste Nessa atitude Você perde Toda a fé católica Porque você Negou Um ponto Porque a partir Do momento Que você Diz que crê No espiritismo E na reencarnação Você não pode Ao mesmo tempo São realidades Que se Contradizem Você não pode Crer Na ressurreição De Cristo Então nós Não podemos Querer Conciliar O inconciliável Ou selecionar Aquilo Que mais Nos agrada Na fé Pois bem Diante disso Você pode dizer Padre Mas eu sinto Então Um fardo Insuportável Um peso Esmagador Como então Viver Toda a fé Católica Como então Padre Abraçar Todos os Mandamentos De Deus Como então Padre Lutar Contra Todos os Pecados Mortais Meu santo Não existe Um outro Caminho Que não seja A oração Na oração Coleta Da missa De hoje Tão bonita Eu até Aconselho Que se você quiser Na semana De hoje Rezar Essa oração Todos os dias Ó Deus Que unis os corações Dos vossos fiéis Num só desejo Dai ao vosso povo Amar o que ordenais Então a igreja Nossa mãe Está pedindo Senhor Meu Deus Concede-nos a graça De amar A tua vontade E nós precisamos Pedir isso Porque é verdade O evangelho Ele é exigente Mas se você tiver Amizade com Deus O fardo Será leve Porque haverá Uma necessidade No seu coração De amar a Deus Quando a gente reza Quanto mais Amigo De nosso Senhor Quer dizer Quando você reza Você vai Criando Você vai tendo Amizade Com Com Jesus E quanto mais Amigo De Jesus Você se torna Mais naturalmente Inimigo Do pecado Você se torna Quanto mais Próximo De Deus Você se torna Mais Distante Você vai Se tornando Do pecado Porque onde A luz de Deus Se faz presente As trevas Se dissipam Então você Reza Todos os dias O seu texto A Nossa Senhora Pedindo a Nossa Senhora Que gere Cristo Em você Novamente Você Nos seus momentos De oração Em que você Dialoga com Deus Você pede Meu Deus Concede-me sabedoria Para que eu veja A maldade Dos meus pecados Meu Deus Arranca do meu coração Todo apego Desordenado Meu Deus Eu sou tão fraca Eu não consigo fazer isso Me ajude Meu Deus Meu Deus Eu sou tão fraco Eu não consigo me libertar Desse pecado Tenha misericórdia De mim E quanto mais Você vai crescendo Nessa intimidade Com Deus Mais Você vai Tendo Uma antipatia Com o mundo E esse processo Vai crescendo Cada vez mais Mas Se você Abandona A oração Os mandamentos De Deus Se tornam Cada vez Mais pesados Se você Abandona A oração As realidades Celestes Se tornam Cada vez mais Abstratas Falar de céu De vida eterna De salvação Ah, eu não sinto isso Por quê? Porque você Perdeu esse contato Com Deus E as coisas Espirituais Se tornaram Abstratas Mas se você Retornar A oração Você vai ver Que as coisas Espirituais Serão as mais Reais Que as coisas Celestes Serão aquelas Que mais motivarão Os seus atos E que você Amará As coisas de Deus E as coisas Do alto Muito mais Do que as coisas Da terra Ah padre Mas isso Eu não consigo Bingo Você não consegue E é por isso Que eu estou dizendo Você vai rezar Pedindo a Deus Que faça Isso em você São Paulo diz Lá na carta Aos filipenses Deus opera em nós O querer E o fazer Então na oração Você vai pedir Você vai pedir Jesus Ensina-me A querer o bem Ensina-me A amar os teus Mandamentos Ensina-me A fazer o bem Ensina-me A praticar os teus Mandamentos É Deus quem vai fazer Mas você precisa Rezar Você precisa Suplicar a Deus E é exatamente Isso O que a oração Coleta de hoje Diz Ó Deus Que unis os corações Dos vossos fiéis Num só desejo Dai ao vosso povo Amar o que ordenais E esperar O que prometeis Para que na instabilidade Deste mundo Fixemos Os nossos corações Onde se encontram As verdadeiras alegrias Que o meu coração Fique fixo Fique Enraizado Encrustado Engastado Fixado Naquilo que verdadeiramente Importa Isso é graça de Deus Mas nós precisamos Suplicar Então diante Desta palavra de hoje Em que Jesus Ele não vai Para o nosso bem Ele não vai retroceder A igreja Por fidelidade A Jesus Ela não vai Diluir Os mandamentos De Deus Então nós precisamos Pedir a Deus Que nos ensine A amá-lo A amá-lo De verdade Faça isso Meus santos Eu irei terminar Agora a humilha E vou aqui Eu não vou já Chamar de imediato A proclamar a fé Não vou dar Trinta cingudinhos Para que você Peça a Deus isso Não volte para casa Hoje Simplesmente Você ouviu A missa E foi embora Você viu O santo sacrifício E foi embora Não Faça Quais são As suas fragilidades O que é que Em você É difícil Isto é Você tem resistência De aceitar Aquele mandamento Você tem Dificuldade De obedecer Aqueles preceitos De Deus Você tem Você percebe Que a sua fé É fraca Peça a Deus Agora A palavra de Deus Diz que onde Dois ou mais Estiverem reunidos Em meu nome Eu estou No meio Deles Abra seu coração Mostre as suas doenças A Deus E diga Senhor Por misericórdia Converte-me Senhor Por misericórdia Muda O meu coração Senhor Por misericórdia Aumenta A minha fé Senhor Por misericórdia Arranca De mim Esses apegos E pecados Que eu não tenho Dúvidas Meu santo Que se você For fiel E perseverante Na súplica Você verá As graças De Deus Sendo derramadas Na sua vida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Podemos ficar Sentados E fazer Essa pequena Súplica E oração A Deus Dúvidas